Ok Aí galera, essa petição é boa Começou a live pra vocês? Não, não sei na verdade Eu comecei, tá rolando já Pra mim não? Cadê? O Dobs Aqui tá Cadê o link? Tem que mandar a link Sem like hein mano Sem link, sem leak Mandei Mete o botão no dedão vai Tem um cara assistindo Cadê a divulgação de bug aí mano? Olha, tem como mandar super chat mano É mano Vou mandar um super chat Comprar e enviar Eu mesmo vou mandar Mas você ligado que você tem Eu vou ganhar dinheiro pra vender de mim mesmo Não tem Se você doa 2 reais Você não vai ganhar 2 reais Você é burro velho Ah Tem um impostozinho aí velho Ah, então eu não vou pagar nada não Ai sei foder Vou ouvir euforia O que é? O que é? É Ah, claro né Achei que Eu já fiquei mais doado aqui O cucão é seu cu Cucão Eu vou escutar isso todas as vezes não Tem um pintão no chat disso aí A voz dos mano aí tão baixa A voz dos mano tão baixa A voz dos mano tão baixa vão aumentar A voz dos mano tão baixa vão aumentar Essa ainda dá pra ser a linha Por céu Ah, só pra saber As três pessoas que estão assistindo Eu sou uma delas Eu não Eu ganhei outra E um Eldin Aí Dá um tapa no dedão galera Cadê o cara que ia divulgar sua live aí mano? Ninguém vai divulgar não Vem pelo jockey Vem pelo jockey Vem pelo hockey Vem pelo hockey Você chegou todo O que que tem uma piroca na minha live? Aí ó Salve aí pro mano O cara faz um pinto na minha live O Hanky Falta aqui O cão Eu só tenho Tá baixo o áudio É agora mano Melhor ó Eu não sei Eu não to nem escutando É porque eu pausei Vê se tá bom o áudio Calma cara Eu sou uma delas também É Hanky Você é uma delas também Que que é não tá não o que mano? O áudio tá melhor, o áudio tá melhor mano Obrigado 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 Mas o seu tá mais alto É Sem que ser assim né A A Fala A A B A A A Aê Vlé filhote A Aê 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 Hancock você é um cara muito cook mano Salve pra você Aê 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 Um salve pro Scylumbrp Salve Scylumbrp Ficou preto sua tela, irmão. Ah, voltou Ficou preto seu cu De nada aí, Hancock. É nóis O Scylumbrp falou que escada linda, velho. Não entendi. Também não Escala Também não Bora, 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 bora A3 do Alpha Aí, galera, entrei no A3 do Alpha. Aí, bota o IP do servidor na descrição, Kuki Vou botar sua mãe nesse servidor Opa Vou botar no Azoelho Qual que é o IP, mano? Eu não sei o IP dessa porra Ah tá É MC ou que? Sei lá Nem tem, mano, no Crash Que música bad, botei outra Aí, já era Vai entrar, Garry Ele não vai jogar RL, não School Pad Entra aí Qual que é? A8 A8 Repetindo School School Pad Ele não vai jogar RL A8 já tá em jogo, mano Tá em... É o A3, eu acho É, tenta entrar aí, então Eu não sei qual que é não A live tá travando pra mim Ou se deu, eu estava em Não sei Ficou preto, voltou, voltou normal Não Ah, sei lá Entra aí, Ancens Tô jogando uma Tô jogando uma gaga de épico aqui, mano Morre Teu rabo É gaga de épico Na saga do Amazing Kid Eu não Eu não Tô de Lumberjack Como diz o Wax Lumberjack 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 Tô de Lumberjack O cara joga Minecraft e o cara diz um da Infodunks O link do cara é Akiraischen Como é que é o nome? Akira Tracinho Check Akira Sei lá, mano A foto dele é aquela menina maluca O que que ele falou? Cêlão Mutei A krajim O que ele comentou? Ele falou.... Aí o cara ainda joga Minecraft Aí o cara assistindo a Minecraft Aí o outro ali, o outro ali, né Momine Man, vamo se inscrever no canal do Mine Man aí. É o A3, é o A3. Aí mano, quanto mais tempo passa, mais Minecraft fica troll, velho. Foda-se, ninguém gosta de você. Não é história, caralho. Get the fuck out of here. Não gostou, dá dislike, sai seu otário, me deu view já, troll. Ei, dislike não, mano. Deu um dislike invertido aí, o dedão pra cima. Dedão no cu desse otário, meu Deus. Dedão no cu desse otário aí. Ei, vocês tem aqui 7. Mine Man. Já começou aí o seu Mine Man L. L é tu. Eu não sou inscrito pior ainda, mano. O cara tá vindo live no Minecraft não é inscrito, velho. Nossa, o que que o cara pesquisou? É Hinaldinho, né mano? Combão de sacoleiro. Já, já o combão de sacoleiro entra aí. Ele só tava procurando por você. É Jesus. Vai dar um dislike mesmo aí, mano. Se cuida, parceiro. Se cuida aí, mano. Não, foi com você todo mundo. Cuidado, mano. Dislike que ele é bravo. É, mano. Vai cair a live. A galera do South America memes é brava. South America memes. Até eu vou dar dislike nessa merda aqui, velho. Vambora, eu também vou. Todo mundo. Bora, bora. Ele é nem o meu, velho. Puta, ele mudou. 7x2. 7x2. 7x3. Opa. Eita. Acabei no bagulho aqui, mano. Ih, tô fudido. Ei, assista quem aí também. Tô bem no meu gol. 6x3 aí, mano. Eu não dei o meu ainda. Eu falei que ia dar, mas não dei. Tenho que dar. Tenho que dar. O dislike. Iucu também. Iucu também. 3x4. O JTVR. O JTVR. O JTVR. Mandou um EA e-mail. Quem? Quem? Eu tenho que espirrar, mas. Peraí. Eu vou espirrar. Eu vou espirrar. Espirrar. Oh, cara. Oh, cara. Oh, cara. Eita porra. Não, mano. Você vai morrer. Morreu. O JTVR. O JTVR. O JTVR. Que cara troll. Aí, mano. O slime mudou se colocar na escala normal. Esse cara é cookie. Não quero. Caraca. Eu tô... Tá mó desmude hoje. Morra, eu. Que 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 é desmude? Que que é? Não sei. Que é mó desmude. Oxe, Minecraft é meu, mano. Porra. Jogo na escala que eu jogo melhor, caralho. Pô, fala pro cara assim. Pô, mano. Assim. A minha escala padrão. É essa aqui. Então, você vai pra essa aqui, mano. Aí, padrão do cara. Peraí. Se você recuperou o problema, velho. Você pegou o problema de volta. Hahahaha. Recupera aí, mano. Os problemas. Ó o cara de shift aqui, mano. O cara tá maluco. Eita, porra. Por que eu tô tomando dano? Como de Jake, mano. Como de Jake, mano. Como de Jake, mano. Mano, por que que a espada tá tirando no meio o coração só? Eu tô vendo isso também aqui, velho. É verdade. Que bug, mano. Tá porra, mano. Tem um Madman. Quem que é o Madman dessa porra? Esse cara aqui. O que é que vocês estão? É... Menos 120 e 40. Eu não tô tomando nada de dano. Esse cara tá. Otário, se fodeu. Eu acho que o Madman é o... O vermelho. É, o vermelho. Eu matei o outro cara já. Agora eu vou focar esse vermelho porque ele é otário. Eu tava fazendo 2v1. Cadê? Me ajuda aqui atrás. Tô matando ele, relaxe. E o cara droppou espada. Isso aí é bom. O cara é bom. Mano, todo mundo que joga Minecraft droppa espada, velho. Tudo ruim. E aí, ontem eu dropei minha espada. Isso aí é ruim. Mas não foi que eu tava tirando PVP. Uma foi na lava e a outra foi no creeper. Eita, o cara tá... Poção de... Poção de strength, o cara. Menos 120 e 40. Esse cara aqui tá dando dano. Eita porra. Eita, fsave do Kogu. God. Porra. Pogu. Ai, 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 ai. O dano tá alto. Tô acostumado com o meio coração de dano. No servidor no damage. Ah, ele é boxer. Agora que eu fui ver, mano. Mataram ele. O cara é boxer. Não merece viver. Ele não tem sopa, não tem vida, não tem pica nenhuma. Ah, ele tomou poção de strength e é boxer. Falou. Bah, louco. Você quer sopa, mano? Ô cara, ô cara, ô cara. Caralho. Corre Ancet. Eu meto ele aqui, velho. Ô, já sei Ancet, já sei. Eu vou correr, eu vou dropar a recraft. Cê a gente mete 2x2 nesse cara, é 2x2. Essa live só não é mais falida que o meu canal, ó. Boa, mano. Acho que a coisa eu nunca consegui mais falida que essa live é o teu pai. Caralho. O Malu tava jogando mine no hospital. Tava jogando mine. Não é preciso que esse cara vai atrás de mim o hg todo, velho. Vem aí, galera. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Muito obrigado. Aí, galera. Bora tirar os dislike aí, mano. Passou o tempo pra meta. Aí, ganhei, ganhei, ganhei. Três, quatro dislike, galera. É, mano. Que kit é esse, velho? Não gato. Olha, pegando surpresa, velho. Cagão. Caralho. O Dano tá fudido. Coé, velho. Não deu sopa, não, velho. Nem eu. Dá esse espaço aí, velho. Quebrou a espada. Quebrou a espada, quebrou a espada. Não quer, não. Quero os caras, velho. Pô, obrigado pela ajuda aí, Ancens. Vou ajudar o guy. Eu tô contra um... Tô contra um Urgal. Porra de boxer do caralho. Double kit. Morri, morri, morri. Ah, agora eu vou te enviando isso aqui, velho. Não, é que se foda. Boxer. Não, toma dano. Pô, mano. Quero se foda, mano. Pô, não jogando lá. Ai, não me irrita. Perdão. Vou morrer, mano. Tô com um hit agora. Sério? Uhum. Ai, meu Deus. Sopa. Peguei. O cara é um mongo, velho. Ai, se foda. O que? Que tá aí, Nascente? Nascente aí, Kronix. Sei lá, foda. Marejo. Dissolado. Eu tenho mais dois, velho. Que porra é essa aqui? Eu não tenho Kogu, velho. Eu tiro o meu dislike. Se quiser. Vamos fazer uma trade aqui, Kronix. Fazer uma trade. Ok. Me dá a sopa aí que eu te dou isso aqui. Oh, 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 oh. Cadê? Oh, mais, né, mano? Mais, mais, mais. Cogu marrom aí. Deve mais com um Cogu marrom aí. Não tem Cogu mais. Tem um K. Ah, seu lixeiro. Mano, o cara é muito otário. Ele acha que eu tava falando com ele, mano. Tem cara que não tem que responder, mano. Carre aí, foda. Descoitado aí, mano. É o cara pedindo time, mano. Mata essa porra. É o meu Ox, mano. Mata o Thor, mata o Thor. Aqui, o Thor, o Thor. Mata o Thor. De novo. O Thor e o Preto to nitinho, cara. Tem outro Preto. Meu Deus, eu to tomando o Gang Bang. Aí se o Preto for Pickpocket, o Thiago está aqui, porra. Eita porra. É Pickpocket, foi. Se ele for Monkey. Não Monkey, não. Não Monkey, não. Ah, entendi agora. Me forracei que foi mal. Não. Não. Não pensa assim pra entender. Eu também não sou. Eu achei que o cara ia roubar meus bagulhos. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Zelo, mano. Que isso? Esse kit dá slow no F3, velho. Famoso slow no F3, velho. Famoso slow no F3. Ele é mente. Ah, não é isso mesmo? Olha o Preto aqui. O Preto. O Preto de time com o Thor aqui. Olha o Preto. Eu sei, mas tinha outro maluco. Mano, pra mim... Qual é o nick do Thor, velho? Pra mim, acho que ele nem apareceu na live até agora. Não é o Thor, velho. Não é o Thor, velho. É o cara que tem skin dele. Meu Deus, eu vou morrer, galera. Eu tô sem salva. Eu sou lixo. New fag. Run new fag. Vou tomar. Pra mim, skin do Thor é... Sei lá, velho. Sei explicar. Tá, Kogu aí, Kogu. Lola da puta. Aqui não tem, velho. Tem ali, ali, ali. Ahn. Aqui, ó. Tem um. Tô sem sopa. Zerado, 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 zerado. Tô zerado. Não tem nada aqui, mano. Aqui, eu zero a Vostola. Olha. Obrigado. Ó os Monk aqui. Mete a porrada. É trap essa porra? Tamo correndo, mano. O cara tá perguntando se tem nível no hotline. 943. O cara droppou a espada. Mano. Qual é o seu rank na main, Grand Champ? Ou não? É... Diamond 2. Dá aí uns dois aí. Rank deles, seu atalho. Oxi. Oxi. Pegadinha, pô. Você não é o atalho, não. Flashou. Ha! Mata meus amigos aqui no giveaway, mano. 9 mil likes, sorteio no Instagram. Mas desde que tempo você vai sair pra marcar filha da puta em giveaway o arrombado. Claro. Chegou no monster lá, mano. Meu Deus. Vai que eu esqueço, ué. O saco. O cara recraftou, mano. Agora eu me fudi. Eu sei nada. Aí o cara vai... Chega aqui no giveaway. Ele vai lá pra marcar filha da puta no giveaway. Pega os cogo aqui. Tem que ser, mano. Te marquei também no giveaway. Puras. O cara vai vindo em mim. Vou pegar cogo antes. Opa. Deixa eu recraftar aqui, cara. Porque você correu pra recraftar, eu posso também. Pronto. Cai pra 30. Olha esse comboio igual uma locura. Combo, sacou o meu. Oh merda. Dropei espada. Sou noob. Ah! Que ajuda, mano. Foda-me-se. Não quero. Olha. Que foi esse, mano? Tomar o gaule esse aqui. Correu pra tomar o gaule. Retomou? Ah, não. Não é esse cara aqui, não. Porra, nenhum. Tira um coração e meio, velho. Teu rabo, velho. Urgal, tira um coração e meio. Minha bola. Sim. Oh, senão esse cara aqui só me bate com a sopa. Porque é ruim. Caralho, a sopa tira um e meio. Porra. Urgal. Oh, ternos eu poscou o guu no creeper. Cucoão. Ah, que tá me ligando na Steam, mano? Na-na-na...no Discord? Tem alguém me ligando no Discord, wanna? Olha a musiquinha! Eu que não sou, velho. Deve ser alguém que tá vendo a live e tá trolando. Meu Deus. Bota a block, mano. Bota a block. Bota a block. Quero nem saber que é. E aí, quebrou essa palha. E aí, quebrou essa palha. Tchau, tchau. Se não parar de ligar, eu vou dar block e não vou falar mais. Juro pra você. Ó. Tá fudido. Não quero nem saber quem é. É o Rafa, foda-se. Vai tomar block. Bloquear. Bloquear. Não sei, você que ligou. Otário. Tchau, você morreu, foda-se. Hã? Morreu com um carinho de cabelo rosa? Morri. Puta, e o cara... Tá me matando, velho. Caralho, velho. Torno a moto. E o trepípede. Vou ajudar, mano. Deixa eu só arrumar aqui, mano. Como é que coloca isso aqui? Não, não é assim. É assim... 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 Um pouquinho... Não, não é assim. Como é que faz? Eu esqueci, mano. Pera aí. Pera aí. Ela vai ficar preta um pouquinho, guys. Vamo aí. Esse é da Guga, mano. Que dá em segundos três. Tá. É o toque. Deixa eu ver o negócio. Ah, não precisa usar o bagulho. Ah, eu acho que eu arrumei. Não, não, não. Ah, era a porra da resolução. Oxe. Não, será mesmo? Veado. Ah, mano. Só tô sem graça de madrugada, né? Eu acho que esse cara aí tá morrendo, velho. Ele apertar por alguns segundos, pera aí. Ele é cool, esse cara, velho. Esse preto. Tem um segundo, galera. Só um segundo. Só um segundo. Bora, bora. O que é de console? Sumiu. Sumiu. Ó o cogumelo... Cadê, Pepe? Sumiu. Meu bolso aqui não tá. Tá no seu cu, né, mano? Certeza. Tem um cogumelo marrom aí, velho. Cogumelo. Cogumelo. Ah, o cara sai embora, velho. Ah, ele sai embora. Quem tá vendo live, comenta bunda. Bunda. Isso aí. Pô, a live tá preta, mano. Eu sei, eu botei preta. É pra poder mudar o negócio. Já tá voltando, já. O pepe, mano. Ó. Vez, bode. Carai. Old demais, mano. LOL. Dota. Dota. O... 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 你是... Eu acho que eu tô usando a textura desse cara, mano. No louco. Aí, mano. Default trap. Ah. Vou vê. Divulgando, cara. O många, mano. Caraca, o cara tem 11k de inscritos. Quem. Te pergunt tao. Eu desmascarando 1000 FPS. Que? Vou analisar o seu vídeo, mano. Eu tô desmascarando o meu FPS. Oh, muito bonita essa S. Sem moles, sem placa de vídeo. Tá aparecendo a live aí já, Vini. Vê se tá normal. Ah não, demora um pouquinho, mano. Sim, mas vai vendo aí. Tá preto até agora. Já arrumei já. Vê se arrumou. Live do Codeburns. Ainda tá preto. Caralho, que porra. Tem mesmo comando no Minecraft agora. De colocar o Condorcet. Tá preto ainda, mano. Tá preto ainda, Vini, porra. Pera aí. Ainda tá. Ainda tá preto, ainda tá preto. Aí que eu tinha que te mutar, né? Porque eu não sabia se tá falando da live. Você. É, tá preto ainda, tá preto. Tá preto, tá preto. Pera aí, então. Ah não, pera aí. Agora foi você a live, porra. Filha da puta, mano. Não, mas ainda tá preto. Aí você fudei, mano. Você tá me trollando. Aqui tá, mano. Eu botei a live agora. Eu batei em você. Aí. Um salve. Um... 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 Vamo entrar em outro? Vamo. Só pra sair, pê. Mano, o que você acha? Sim. Ainda tem preto, pô. Calma, tô arrumando. Vamos no... Rádio Core Games 4. Qual foi? Vou marcar aqui, ó. Arroba Divino e Maneiro. Aonde? No sorteio. É, me mata. Oh, o racismo aí, Skopede. Valeu, babando. De Noir e The Office. Arruma aí, arruma aí, arruma. Ó, bora ver aí. Opa, arruma, arruma agora, arruma. Opa, arruma de novo. Agora arruma aí, seu cocão. Cadê aí, mano? Aí, arruma. Conseguiu o Vinicius. Qual que é o IP? Ah, é o 3. Ah, é o 3. Aí, galera. Eu queria compartilhar minha felicidade com você. Não tem ninguém no 3. Tem. PC não parece mais uma turbina. Tem não, mano. Acha aí, então, ué. Vou marcar... Pô, mano. Aí, ó. É o 4 que cê tá, Gai. E é? É, mano. E carabou. Curtiu sua live. Carabou, mano. O cara é jegue, né, mano. Esqueci. Ó, tem um tempo. Como assim, a Maísa segue o DKX, ué. Que? Passei mal agora. Quem é, Maísa? Do SBT, mano. Do SBT? Que que eu falo de onde, né? Que que é essa aí, Fodanice? Que? Passar o canto da tela, foda da puta. Eu esqueci de avisar que o seu Deus. Ae, eu dei zoom, né, mano. Foi mal, né. Forçando que era, pera. Já aparece o... A barrinha preta na mira, mano. Qual que é o IP? Qual que é o IP? Por que que tá assim, mano? Por que que tá assim? Não entendi. Não sei, mano. Do... Dozens. Tá só o pau da rabiosa. Ó o Monodorgas. Um selfie. Eu puxei o Monodorgas. Um selfie pro Monodorgas. Que que é isso que eu tô fazendo na live, velho? Não entendi nada. Deixa eu botar de novo aquela live, pera aí. Show. Imagina, essa live tá errado. O Dorgo da Almira. Ae, Monodorgas. Ae, galera. Pra quem não sabe, o Monodorgas tá aí. Ae, ele vai ali. Manda um selfie aí, Monodorgas. Falou que eu vou ali. Ali aonde, meu irmão? Vou ali. Ninguém que saia esse gol aí. Procurei aí no YouTube, ó. Eu entendi. Passei. Alpha hg4, mano. Pronto. Oh, mano. Os caras não me deram a DM até agora. Eu não posso, hein. Não consigo. Ih, eu acho que eu te... Não. Eu acho que eu te bloqueei. Isso é incrível, velho. Ih, meu irmão. Ih, meu irmão. Ih, meu irmão. Ih, meu irmão. Tais vendo aí a Discordia. Tenta comentar no chat, mano. Ah. Aham. Hum, belo boné, mano. Minha identidade veio. Vamos lá e pestaque. Aí, galera. Todo mundo compartilhando... E eu não curo pro zéco Tô de termo Vai pra sul Sul, vai tomar no cu O que quer fazer? Ó os cara indo pro templo aqui Ah, filha da puta É no mural Boa Ah é mano, acho que eu vou pra ela Que eu cu de sua mãe Certamente não foi o cu de sua mãe Tem 5 dislikes ai rapazeiro Da calma, bora dar like ai Tirar o dislikes 5 dislikes? Eu dei like dele Pra mim cê é pouco É inveja É inveja É inveja É tudo inveja seus punis Seus cup Eu podia tá comendo a sua mãe Mas você tá dando dislike no meu vídeo Aí, por isso que eu levo dislike Desumildade dessa Pega no meu pau Já se viu Não tem madeira nessa Tem madeira sim mano Só você pegar ali no... Não coisa É um largo ali ó Eu que não vou jogar esse jogo mais não Vou jogar só mais essa partida aqui E vou mandar todo mundo se fuder Eu que não sei que tá mandando os caras tomar naquele lugar Tomara que todo mundo se foda Tomar um cafezinho na cozinha Claro Ó Vinicius, já tomou no umbigo de alguém? Que? Não interpretei Já tomou no umbigo de alguém? Não entendo Eu não hablo ucraniano Cê já tomou no umbigo de alguém? Não Ah tá Pensei que já O cara tá ficando que rápido Quê? Vou te matar aí Kronin Ih, já tá aqui mano Ah Não, Toma Ih, olha o Zephyrder Vamo morrer Olha quem entrou na live Dom Ah Manda um salve, salve, fi Quem, quem, quem? O Dom Quem é essa porra? Crap O Dom, mano Quem é essa porra? Quem que é essa porra, mano? Ele mandou um salve, mano Quem que é, mano? Eu dou um, véi O Dom, mano Tava xingando o Mateuzinho E o cara é flash, ele vai fugir Ih, não fugiu Ah, Rigol é batalha de heavy, mano Mateuzinho ganha pro W Opa Mateuz Olha o cara jogando de Zed ali, ó Jogou a sombra, voltou atrás do Fodanus Ui Aí o cara tá viciado em LoL, mas nem joga É verdade Fodanus, Copra Viva LoL Copra, mano Fala Copra É, Clowns O LoL me dá preguiça, mano É, é o que? Dá mais sono Não sei Ô, Copra Pega a minha cu Nossa, pra você que o nome do cara era Squish Ih, isso mesmo ele mandou É isso aí, mano E, ó, o Stevão Fodanus é Cucum Mãe, Badass Fodanus é Cucum Fodanus é Cucum Cucum Fodanus é Cucum Pronto Agora tô pronto pro duelo Tá pronto pro duelo, então bora Só agora? Ele só fez os bagulho agora Eu fui no templo, mano Cheguei lá, não tinha nada Vai morrer Sou da live Mata o cara da live ou não? Mata Mata Oh, não sou eu, mano Não sou eu Sai da água, mano Sai da água, mano Não saio, não saio Ah, eu vou te queimar então, véi Não, não, não Tá, então vai, vai, vai Pode ir, pode ir Queimei, queimei Eita porra Ficai também Já tem muito time, Hancock Aí tá ele, aí tá ele Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Me dá pote, me dá pão Caralho Me dá pote, me dá pão Caralho Caralho Pote, pote, pote Vamos lá pra challenge, mano Caralho Caralho Esse kit do hacker é muito bom Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Quem não sabe do que a gente tá falando Só vai ficar querendo saber Otraria Que burra humilde O Dom perguntou cadê o Chucro e engode Caralho Caralho Vamos fazer uma torre de cacto, véi, no moral Caralho Não tem um cacto não, véi Eu quero fazer uma coisa diferente, não quero jogar só Eu quero fazer uma torre de cacto Torre de cacto é coisa de cookie, mãe Ficar sofrendo de propósito, véi Caralho É tipo jogo da baleia Caralho É tipo CSGO, entendeu É free kill esse cara Entendi, mano Entendi, mano Uma vez vi um vídeo de um cara Não vou dizer o nome, né Que ele matou 3 pessoas AFK E tinha 3 kills no título Ah Não sei quem é, né Icronix Eu, eu não Não falei de você? Se identificou aí, mano Não falei nada Icronix Ué Se aquela bolsa serviu, tá servida pra ser Só comer Ah é Ah é? Ah é? Uia, 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 uia Icronix, sai de que? Sai de que? Thermo Tem água lá embaixo, tem água lá embaixo Vamos cair na agua Faceit Vou metem o pau nesses cara aí Joga eles na água, joga eles na água primeiro Vai burra burra Já fui o primeiro, já fui o primeiro Caralho, o cara tá me espancando aqui Eu tô espancando o outro otário aqui Ah Ah o cara me espancou выступando Aí não da Icronix Pera aí que eu bota o Sadero E o God pra cima dele! Caraca mano, esse kent 2004 não morre! Eita pô, tem muitos zumbis aqui mano, corre! Meu Deus! Ai Godangus, o cara tá perguntando se você voltou com o HG! Voltei, voltei! Primeiro de abrigo! Meu, o esqueleto mano! Como é que eu tô invisível? Eu tô invisível não mano! O Ycrong estava me vendo! Que textura é essa Godangus? É purple pack, é isso? Não! É purple o que o nome? Bad cow! Não é purple não mano! É sim! É sim! Não é não mano, é verde, vocês não tão vendo não! Mutaram, zoeiro mano! Caraca que zoeiro! Ah mano, agora eu entendi porque o don't die tá puto mano! O que mano? Eita caiu dois negros na arabeca! O Thor está nessa cow aí? Interrogação, não tá não parceiro! Porque senão vai baixar as viewers! É verdade! As viewers, tem que dar view mano! A trupe, a trupe 87 das views! Aí galera, meta de ontem foi cumprida! O zoom, milhão de likes! A gente tá fazendo outra live mano! Dozo milhão de likes! Dozo milhão de likes! A trupe 87 volta de novo na verdade! Hahaha! Que invi mano! Que invi! Barra admin! Inventário, sei lá mano! Você saiu do modo admin! Puuuuta! Tava... Olha que zé bujão! O podangas tava me dizendo! O iCrux tava me vendo vei! Oxi! Eu tava vendo mano! Eles que tão bugado! Tive que dar barra! Tive que dar barra! A bujão da lixo da porra! A bujão! A bujão! A bujão! A bujão! O cara tomou poção de ergal e tá fazendo 2v1! Que porra é essa mano! Não! Cê botou admin e falou! Você está no modo admin! Não! Eu acho que você saiu! E o cara começou a te bater! Mas os caras já estavam te batendo onde? Não tava não! KK aí ele parou com o RL e o Thor? Oxi! Pergunta pra ele meu! Oxi! Ele tem caral mano! Sai lá perguntar! Tem muitas respostas pro Thor no mid com a imagem! Que eu sou atendente dele e a secretária mesmo! Hahaha! Cê é um mortário mano! É que é muito engraçado responder assim! É muito engraçado o ladinho! Principalmente o Dão! O Dão é uma comédia! Nossa! Thank God hein mano! Sou o Mito dos tank! Sou o Shmok! Eu sei que você perguntou pra ele! Eu faço o numero do zap dele! Shmok dá um rabo! Dá não mano! Ele comentou no meu vídeo! Comentou! Comentou! Eita o cara! Me postou no lado direito! Eu nem lembro o que era! Mas ele comentou! Chamei ele de hack! Eita! Nossa! Eu não tomei sopa! Boa! Morri! Vou fechar live! Ele veio o que? Se justificar! Mentira! Eu não vou fechar live não! O comentário é o meio! Vai! Eu não sei o que é shit! Não sei o que! Olha o Harden! Eu tava olhando os comentários! A live ficou preta de novo! Ficou pequenininha! Eu sei! O azulão mandou fodangos! Digita barra vez! Faz tempo isso! Eu só preciso ir lá! Tá expição! Fodangos foi solado! Tomou uma solta lixo! Tomei uma solada! Vou entrar no A5 hein! Foda-se! 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 Pega o outro ai que eu entro Pega o outro ai que eu entro O mito voltou É mano eu voltei Salve tchon Don't take pride Faz uma torre ai Faz uma montaura de blocos e sobe Eu vou entrar Eu vou pegar a torre e vou ser engraçado Do meu rabo Do da puta roubado O cara ta... A pistola mano Não percebeu até agora que ninguém gosta de você Eu vou bater Ele não percebeu não Do da puta Caralho o cara ta muito puta mano Fala do outro cara Vou montar Ela falou verduras Sobe verduras Alface Melancia Alface da... melancia não é verdura Eu não to falando disso Porque eu apertei F5 que é minha skin de melancia Alface é fruta cara Alface é fruta Alface é fruta Tomate é uma legume Tomate é um pau Banana é legume também Ele é grosso vermelho Caralho Joga CS For Dunks Não joga Só tento Pergunta do Dom Ele joga Mas joga mal O Dom Te cry O Dom Te cry deve jogar Esse é prata ruim Ok Sem julgar o livro pela capa mano O cara de ontem era global É o cara de ontem jogava nice Todo mundo joga nice Todo mundo joga nice hoje em dia mano É só você baixar aquele programa lá chamado wallhack E a imbote Ai você leva ban Não Ele tava no private Dá ban mesmo assim parceiro eu tenho como provar Ah é? Prove Então vai tomar no seu Eu vim revando a minha conta assim Vim usar hack Eu não usei mano Vim usar hack Pra me divertir fazendo pegadinha Só águia O Dom é águia Águia sim Também sou águia Sua mãe é galinha Coincistindo Vou perguntar pra vocês uma vez só hein Por que a galinha não voa? Porque não tem asa pra voar Não, não é por isso não Vai fazer só essa live e vai voltar pro outro vídeo Essa é a ultima live do canal Hashtag luto rapaziada live de despedida Porque não tem pena pra voar Porque não tem pena pra voar Porque não tem pena pra voar Só e-mail Só e-mail É isso mesmo Não discuta com o gai O gai só sem processo Ué deixa eu pegar o ep mano Ai o cara me xingou free mano Que que falou Zou Silva Dois mano Zou Silva 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 Cadê galera vai entrando dois Silva stream mano Silva é verbo Quem é Silva É Silfa Não é Silva Esqueci Não sabe ler mano Você não me enganou Você não me enganou Tô com uma só Uma lote só Eu vou nesse cara aqui Foda-se eu quero entrar nesse Doricron Falta 15 mano Relaxa Se eu fosse você ia mais Mais ligeiro aí Relaxa vou morrer já Morri boa Seis Vai ligeiro vai ligeiro Aita 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 Quatro Três Dois Qual que é a ip? Dois 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 Ah é o mito é Silva stream Eu depois de 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 Mandar para uns hackers aqui Que traduziram Aquele cara do hacker Eu acho que esse cara te dizer salva stream Porra será mano? Acho que sim Manda stream fodangos e os manos Sim Aí ó Tem o cara ali Seu fã mano Hashtag volta como esse vídeo Como esse vídeo Como esse vídeo Fodango e os mano aí É isso aí Manda a steam Ah tá Nossa Ai eu li stream Eu também Silva stream Mas eu não entendi o silva Mas por isso Manda a steam Eu acho que era salva O cara vai hackear a gente aí mano Vai pegar meu peito Pelo steam Vai cair Ó o Dorgas É o Dorgas É o Dorgas Agora que eu sei noção Porra é velho Tá meio estranha aí parceiro Ou eu não posso mandar link Véi Não acho que ninguém Acho que ninguém pode mandar Ou Ou Você viu meu link no chat Eu? Não Agora eu vi Tô pronto Tá aí no chat Tô pronto quase Ah então tá de boa Eu posso 45% pronto Já tô 100% Pô mano Vídeo de MW3 No canal do Dorgas Ó Ou de times Ou de times não Postou o mundo aí tá ligado Aí galera Se inscreve lá no canal do mano D-O-R-G-A-S G-4-S Pô Vídeo de 22 segundos mano Qual foi o Dorgas Gameplay de 43 Olha o que eu fiz na live Vini Fica olhando Pergunta Por que não Volta com seus vídeos O Dorgas perguntando Mas olha o que eu fiz na live Primeiro Deu pra essa pergunta aí Mano O cara mandou um oi Oi Ama ZZing Salve também Otário ZZing O que fez do canal live botou BlackParse? Tá lá? Ó mano aí Vocês que tão visitando o canal ai do 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 Mano da Orgas Aconselho vocês a assistir a série de Battlefield ali Muito boa tá? É o Mano da Orgas É o Mano da Orgas 아무� puesto Mano da Orgas Boa Eu não entendi. Responde o cara aí, que se não volta a fazer vídeo. Que é chato. Que eu sei. Menos um. Menos um. Mas eu tô fazendo live, mano. Eu já tô me prestando pra fazer live. Os caras ainda ficam xingando, dando dislike. Cê já leu o negócio ali do... Do Donvini? A farce. Nem dá. Tô em Rio Grande do Norte, em Natal. Tô viajando no hotel vendo doido aí. Já podia ter jogado uns quatro campeonatos de Rocket League aqui pra ganhar dinheiro, mas não. Tô fazendo live pros meus inscritos e os caras tão me xingando e falando merda, mano. Cadê, mano? Já joga todo mundo aí no grupo do Zap, hein? Zap, Zap. Ontem a live foi foda, mano. Ontem foi da hora. Tinha gente legal. Um milhão de likes. Hoje tem gente xingando aí, mano. Os caras tão chamando cara de corno aí. Cucão. Culpa do Don, né? O Don é o maior trechital que é do Brasil, mano. Se o Matheus...zinho tivesse aqui... É, mano. Aí ia counterar, né? Ia botar o Don pra respeitar, gente. Olha, dá pra explodir essa porra, mano. Essa porra. Ah, não vou jogar esse jogo, não. Isso é que é. Isso é ou não é, cara. Fala tudo. Ó o cara, mano. O cara... Aí, o mano Dorgas tá pedindo um vídeo no live. Favela... Favela... Vieira... Filango, hein. Ó o Dango, cadê as partes, mano? Que? Cadê as partes, caramba, velho. Cadê as partes? Eita, o cara... Ó o cara combando o Podangos olhando pra cima. É, então, então. Tá fudendo esse cara. Olha isso, velho. Caralho! É aquele que... O Podangos é pra cima, ele tem que olhar pra cima. Com o parceiro. Não, mano, mas olha... Mas olha como é que o cara tá... Tá muito estranho, cara. Morreu ainda, otário. Ah, bad kid. Fiz e fag, new fag, bitch. E aí, e aí, Vini? Cadê as partes do iShow? O famoso... Cabaço... Man, e o Dom, velho? Dom que você deixou... Mais um Gladiator, mano. Ô, viadagem da porra. Oi, 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 oi. Mano, todo mundo de hack nessa porra. Olha isso aqui, velho. Tem que ser a DM, Bunny. Ó, o Podangos do Dom, mano. Que clara. Ah! Tem que ser a Dodds do Podangos pra eu ir perreio. Mano, mano, o Dorgas. Olha o cara, mano. Os Dorgas já fez live pro... O cara fez trap de Gladiator, mano. Nossa, não vou jogar mais essa porra de jogo também. Vai se fuder, velho. Mano, a Dorgas já fez live pra todo mundo. Depois pergunta por que que eu jogo essa porra ainda, mano. O cara fez uma trap muito pica, mano. Ele não toma KB e irrita de dar puta que pariu. Parei de jogar essa merda. Faz live de Hot League que a galera vai chegar aí, pessoal. Não, eu vou parar live isso sim. Puta bossa esse jogo quadrado do caralho. Vamos se fuder tudo com o pau quadrado. Bate pro eu ir pra Minecraft. Querendo...